O Jornal da Guará apresenta o resultado de um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros que esmiúça o quão precária está a segurança nos transportes coletivos em São Luís quando o assunto é prevenção a incêndios. Os hidrantes não funcionam e os extintores de incêndio nem existem. A repórter Raíssa Alves percorreu dois dos terminais de integração em que a situação é mais precária e nos mostra agora os riscos aos quais os usuários e são sujeitos sem nem mesmo imaginar. A situação é de calamidade. Muita gente que nem sabe o risco que corre. Não, não. Nem presta atenção. Eu chego aqui, pego o ônibus e vou embora rápido. Nem presta atenção. Fomos visitar dois dos principais terminais de integração de São Luís. O do bairro São Cristóvão e o da Coab. Para ver como estão funcionando os extintores de incêndio e os hidrantes. E pasmem, no primeiro terminal não encontramos nenhum extintor. Bom, a gente já deu aqui algumas voltas no terminal do São Cristóvão e até o momento a gente não verificou um extintor sequer. A gente percorreu alguns setores, algumas plataformas e não percebeu esses extintores. O que a gente vê é a movimentação também é muito intensa das pessoas, mas os extintores que é bom, nada. É precária também a situação dos hidrantes, que são esses terminais hidráulicos com registro que deveriam ser dotados de mangueira e esguicho. São conhecidos popularmente como caixas de incêndio, por estarem nas paredes dentro de caixas vermelhas sinalizadas. Só que aqui eles só servem de enfeite. A situação dos hidrantes que a gente encontrou aqui no terminal do São Cristóvão é ainda pior. Olha só a situação desse aqui. A porta está aberta, escancarada. Falta manutenção. E essa é a situação da maioria dos hidrantes aqui do terminal do São Cristóvão. Esse hidrante aqui também está na mesma situação. É a porta manutenção, a gente dá para perceber a situação dele. E algo que é pior, nesse caso aqui desse hidrante, ele está até derramando água, como vocês veem aí. Para apagar a porta, ele está sobrando água, a gente percebe. Conversamos com o coronel diretor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros. Segundo ele, a última vistoria feita nos terminais foi ano passado. Todas as recomendações foram enviadas ao órgão responsável por administrar os terminais. No caso, a Prefeitura de São Luís. Entre elas, revisar os hidrantes e inspecionar os extintores. Ano passado, foram feitas vistorias pelo Corpo de Bombeiros. E foram deixadas as notificações pertinentes a cada terminal para que sejam cumpridas as suas exigências. As recomendações, a gente avalia a questão do sistema fixo, que são as caixas de hidrantes. Se as mangueiras estão em desgaste, se o sistema está funcionando, se está pressurizando. Caso não esteja, a gente faz a recomendação para que ele entre em funcionamento. E os extintores, o prazo de validade, que cada extintor desse, o prazo de validade dele é de um ano. Então, deu-se um ano, tem que ser feita a recarga. Nos últimos dias, a polícia registrou 16 ataques a ônibus em São Luís. Seis veículos foram incendiados. Por isso, o sinal é de alerta. Oficiais do Corpo de Bombeiros estão de prontidão nos terminais de integração. Só que eles tiveram que levar os próprios extintores. De acordo com os cálculos do Corpo de Bombeiros, um terminal de integração como esse, um fluxo intenso como é o terminal de São Cristóvão, deveria ter, em média, de 10 a 15 extintores. Mas o que a gente percebe aqui é que não há extintores. A gente já percorreu as plataformas do terminal e não encontramos um extintor sequer por aqui. No terminal da Coab, encontramos apenas três, acomodados de forma inadequada. Além disso, um deles estava com o prazo de validade vencido. Isso é em 2015, né? Enquanto isso, a população vive a insegurança, seja fora ou dentro dos terminais. Não só os extintores, mas segurança com os policiais aí, porque nós estamos à mercê da situação aí. A população está à mercê. Lamentável, né? Essa situação é muito preocupante. É um absurdo uma situação como essa que a repórter Raíssa Alves nos mostrou, como os vimos nessa reportagem, seguiu os compromissos com a segurança dos mais de 750 mil usuários que utilizam diariamente esse sistema de transporte. Nós vamos então com a repórter Aniele Pimentel, que tem outras informações sobre isso. Aniele, muito boa noite para você. Você acompanhou conosco essa reportagem, não é? O que o município de São Luís diz a respeito da situação nesses terminais? Qual a justificativa para essa situação? Se é que tem alguma. Boa noite, Pascual. Boa noite a todos. Olha, Pascual, os esclarecimentos da Prefeitura foram bem sucintos. Segundo a Secretaria de Trânsito e Transporte, que é o órgão responsável pelos terminais de integração, já foi iniciado o processo de licitação para substituir os extintores de incêndio. Igualmente, esse processo vai garantir a aquisição de novos extintores e hidrantes de combate a incêndio. Segundo a Prefeitura, assim que o processo for concluído, os equipamentos serão implantados em todos os terminais de integração de São Luís. Enquanto isso, a população vai ficar à mercê da sorte e da torcida para que nada aconteça. Eu volto com você.